Olá, o Boletim do Esporte está no ar trazendo para você os resultados de mais uma rodada do Brasileirão. Vamos aos gols. Começando com o líder Palmeiras jogando em casa, o time Alviverde abriu o placar aos 7 minutos do primeiro tempo com o gol de Yerri Mina, do Palmeiras. E no segundo tempo, Gabriel, o Gabigol, deixou tudo igual. Palmeiras e Santos terminaram em 1x1. No Mineirão, o Cruzeiro perdeu em casa para o Furacão. Aos 20 minutos do segundo tempo, o Pablo abriu o placar. Três minutos depois, André Lima aumenta para o Furacão. Vem a bola para o Micão, a defesa do Cruzeiro mais aberta, André Lima. E aos 35 minutos do segundo tempo, mais um gol de André Lima. Fechando a goleada, jogando fora de casa, o Atlético Paranaense vence por 3 a 0 sobre o Cruzeiro. No Murumbi, outra goleada, desta vez do Tricolor Paulista em cima do Lanterna América Mineiro. Gols de Alain Kadek, aos 33 minutos do primeiro tempo. Outro gol de Alain Kadek, aos 13 minutos, do segundo tempo. E fechando a goleada, Lianco, aos 43 minutos. Luiz Araújo, olha o São Paulo, puxou, tirou do goleiro, tocou. Final, São Paulo 3, Terna, América Mineiro 0. No estádio Arruda, vitória do Santa Cruz sobre o Internacional. O único gol da partida foi de Keno, no finalzinho do primeiro tempo. Santa Cruz 1, Internacional 0. O Grêmio jogou em casa e se deu bem. Venceu o Figueirense no final do primeiro tempo, o Alassi abriu o placar para o Grêmio. No segundo tempo, aos 29 minutos, Ayrton deixa tudo igual. Jogada para Dodô, na esquerda, na grande área, tem Rafael Moura guardando o cruzamento, na grande área. Fred tirou, olha o repote! E aos 48 minutos do segundo tempo, Bobô aumenta para o Grêmio. Final, Grêmio 2, Figueirense 1. Quem se deu bem também foi o Flamengo, no estádio Mané Garrincha. Venceu o Atlético Mineiro com dois gols de Felipe Viseu. Um aos 12 minutos do primeiro tempo e o outro aos 11 minutos do segundo tempo. Final, Flamengo 2, Atlético Mineiro 0. No Moisés Lucarelli, Sport abriu o placar aos 9 minutos do primeiro tempo. Ponte Preta deixou tudo igual. Aos 17 minutos do primeiro tempo, com um gol de William. E o gol da virada da ponte veio no segundo tempo, aos 34 minutos, gol de Douglas. Ponte Preta 2, Sport 1. No Arena Condal, o Chapecoense não se deu bem e perdeu em casa para o Corinthians no segundo tempo. Aos 13 minutos, gols de Rodriguinho. E fechando o placar, Marquinhos Gabriel. Mas ali é onde ele tocou. Olha a chance do time do Corinthians de fazer o segundo gol. Fechando, Corinthians 2, Chapecoense 0. E no estádio, Couto Pereira, nada de gols. Coritiba e Botafogo ficaram no 0x0. Na classificação da tabela, o Palmeiras segue líder com 29 pontos. Corinthians encostado com 28 pontos. O tricolor gaúcho Grêmio em terceiro com 27 pontos. Santos, Atlético Paranaense, Flamengo e Ponte Preta com 23 pontos. No saldo de gols, o Peixe Santos fica no G4. São Paulo em oitavo com 21 pontos. Internacional e Atlético Mineiro com 20 pontos. Na décima primeira posição, o Fluminense, Vitória e Chapecoense com 18 pontos. Em décimo quarto, o Botafogo com 16 pontos. Com 15 pontos, Cruzeiro, Curitiba e Figueirense. No saldo de gols, o Figueirense fica na zona de rebaixamento, junto com o Santa Cruz, 14 pontos, em décimo oitavo. Esporte, 12 pontos, em décimo nono. E o Lanterna segue com o América Mineiro, com apenas 8 pontos. Dois jogos abrem a décima quinta rodada do Brasileirão. Neste sábado, às quatro da tarde, no estádio Luso Brasileiro, o Botafogo recebe o Flamengo. Às seis e meia da tarde, na Vila Belmiro, o Santos enfrenta a Ponte Preta. No domingo, às 11 da manhã, no estádio Independência, o Lanterna América Mineiro joga com o Santa Cruz. Às quatro da tarde, cinco jogos. No estádio Edson Passos, o Fluminense recebe o Cruzeiro. O Corinthians recebe em casa o São Paulo. Na Arena da Baixada, o Atlético Paranaense joga com o Vitória. No Orlando Scarpelli, o Figueirense recebe o Chapecoense. No Beira Rio, o Internacional vai enfrentar o líder Palmeiras. Às seis e meia da tarde, na Ilha do Retiro, o Esporte joga com o Grêmio. E na segunda, às oito da noite, no estádio Independência, o Atlético Mineiro recebe o Coritiba. Acompanhe o Boletim Esporte nas redes sociais. Eu volto na próxima semana. Até lá!